Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação João de Paula. Está no ar o Rádio Câmara Online, com as notícias do poder legislativo que movimentam o seu dia. Muito boa tarde a você que nos acompanha pela internet de qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 e vamos aos destaques do dia. Associação Esportiva Midas é declarada de utilidade pública. Vereador Arnaldinho, do Cidadania, é o entrevistado especial desta edição. Fique com a gente, porque o Rádio Câmara Online só está começando. Rádio Câmara Online. Os vereadores de Arassatuba aprovaram ontem, dia 15, o projeto de lei que declara de utilidade pública. A SEMA, Associação Cultural, Esportiva e Educacional Midas, Arassatuba. A proposição é de autoria do vereador Dr. Jaime e foi item único da ordem do dia da terceira sessão ordinária do ano. Segundo a justificativa do projeto, a associação surgiu em 2017 para promover, por meio do esporte, o bem-estar físico, mental e social de crianças e adolescentes. A associação tem sua origem relacionada a um projeto de basquete criado no início da década de 90. Em entrevista ao Rádio Câmara, Dr. Jaime afirmou que a Associação Midas já é preparada para executar essas atividades e precisa da declaração de utilidade pública para conseguir se movimentar, ou melhor, se movimentar com mais tranquilidade financeira, buscando verbas públicas para satisfazer a aplicação dos seus objetivos. Ouça o que ele disse ao Rádio Câmara. Primeiro porque já está consolidado como uma estrutura de preparação de atletas. E o esporte, nós sabemos, estamos carentes do esporte. Nós temos que disseminar o esporte pela cidade toda. Nós vamos conseguir estabelecer critérios de organização, de esforço, de convivência social, de aprendizado melhor nas escolas, tudo melhora. E vamos revelar atletas de alto nível, melhorando a vida das pessoas que participam. Então já está consolidado. A importância de fazer a aprovação, transformar isso em uma instituição de utilidade pública, possibilita o aporte de recursos públicos. Porque é claro que a iniciativa privada participa e está sobrevivendo pela iniciativa privada. Mas é importante que o poder público entre para dentro disso. Que aplique um pouco de dinheiro no esporte. O esporte fica muito a reboque. Como se fosse lazer. Não é propriamente lazer. O esporte possibilita às pessoas uma saúde melhor, por exemplo. Uma assimilar questões educacionais melhor. Então não é uma área estanque. O esporte é fundamental. Há algum tempo atrás nós tínhamos em todas as escolas um núcleo dedicado ao esporte, de vários esportes, campeonatos intercolegiais, interescolas, que sumiu do mapa. Voltando para um aspecto mais amplo. Mas esse aqui está consolidado. E esse é um trabalho da Vera Pipoca de muitos anos. Ela conseguiu juntar ali um grupo de pessoas que dá suporte para isso. Nós estamos participando minimamente, fazendo o nosso papel. E fizemos aprovar hoje então a declaração de utilidade pública municipal. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. A chance de ganhar na loteria é de uma em 50 milhões. E você sempre faz planos do que faria com o dinheiro. A chance de um avião cair é de uma em 89 milhões. E você ainda segura firme na poltrona em toda a turbulência. A chance de seu filho ser um gênio é de uma em 3 milhões e 500 mil. E você ainda acha que ele é o mais inteligente do mundo. A chance de ser atingido por um raio é de uma em 2 milhões e 320 mil. E você não se arrisca embaixo de uma árvore. Já a chance de qualquer mulher ter câncer de mama é de uma em 10. E você não se cuida? Faça sempre o autoexame. Mas não se esqueça de que nada substitui a mamografia. Instituto Citoque. O diagnóstico precoce também depende de você. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. O Rádio Câmara, desta edição, traz a presença do vereador Arnaldinho do Cidadania. Vereador, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeitamente. Lembrando que o vereador Arnaldinho concorreu duas vezes como candidato a vereador. Aqui no município de Aracatuba. E na segunda vez chegou com aproximadamente 1.800 votos na Câmara de Aracatuba para exercer o seu primeiro mandato. Vereador, da expectativa à realidade. O que mudou na sua vida desde o último dia, 1º de janeiro, quando o senhor começou a exercer o seu mandato eletivo aqui na Câmara? O que mudou de fato foi o sentimento de gratidão. Primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, pela saúde. E também pela população que me confiou esse direito de ter esse instrumento para buscar as melhorias para o nosso povo, para a nossa cidade. E devo dizer que eu estou imensamente feliz, focado, determinado, confiante, na certeza de que está sendo e será um grande aprendizado. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Perfeitamente, vereador. Foi a sua segunda tentativa, é isso mesmo que eu disse na abertura, né? A segunda eleição. A primeira foi em 2016. Eu tive 1.396 votos. Fiquei em 22º na classificação geral. Se, salvo engano, foram 199 candidatos naquela ocasião. E eu fiquei em 22º e nessa tivemos muito mais candidatos, né? Acho que acima de 300 e eu fiquei em quinto lugar. Graças a Deus e aos meus amigos que confiaram e me deram esse direito de estar aqui hoje nessa Câmara. Perfeitamente. Vereador, já são três sessões pelas quais os vereadores da 18ª legislatura já passaram. Quais foram as suas primeiras impressões sobre o comportamento, sobre o seu comportamento numa autocrítica e também com relação aos demais colegas dentro de plenário? O senhor acredita que as questões sobre o bem-estar das cidades estão sendo bem encaminhadas? Como o senhor tem visto, de fato, dentro do plenário, essas discussões? Eu tenho ficado muito contente com a iniciativa de alguns vereadores, tanto dos que já tinham mandato, que já tiveram mandato, como do pessoal novo. Eu estou percebendo bastante esforço de alguns, né? O outro talvez é porque eu não tenha visualizado o empenho deles, mas estou contente, confiante e eu também queria externar para toda a população que o quanto é importante a gente ter essa experiência. Muitos pensamentos que eu tinha quando eu era apenas um munícipe, um eleitor, hoje eu já estou vendo de uma forma diferente. E eu acho que todo cidadão brasileiro deveria ser vereador pelo menos por um mês para a gente poder entender o quanto é grande a responsabilidade, a obrigação, o dever, o compromisso de se fazer política do jeito certo, se fazer política conjugando o verbo sempre no plural, pensando no nós e não no eu, colocando em primeiro lugar o desejo e a necessidade do povo, e o resto vem por consequência. Mas muitas coisas que eu pensava, nunca fui assim um grande crítico dos políticos, do modo geral, porque eu sei que o político vem da sociedade, então a gente, para ter políticos bons, a gente precisaria de fato ter um trabalho de base, desde lá do berço, colocando valores, ética, moral, bons costumes, nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, para no futuro termos uns legislativos melhores, um executivo melhor. E eu acho que é sempre tempo e o tempo é esse, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo e a hora é agora da gente dar a nossa pequena parcela de contribuição para que isso venha a acontecer no futuro, mesmo que a gente já não esteja aqui para usufruir dessa melhora. Perfeitamente. Vereador, agora com relação ao perfil do exercício do mandato, O que a população de Araçatuba, o que os seus eleitores podem esperar do vereador Arnaldinho? Um perfil mais propositivo ao propor a criação de leis? Um perfil mais fiscalizador? Qual exatamente deve ser o fio condutor do seu trabalho aqui na Câmara Municipal? Eu acho, João, que você foi muito feliz na sua pergunta. O meu perfil, eu sempre disse isso, é muito fácil você criticar, é muito fácil você encontrar o defeito na vida e no trabalho das outras pessoas. O difícil é você ir lá com humildade, com companheirismo, com simplicidade e propor ideias, sugestões para resolver tais problemas. E a gente, do modo geral, não dentro da política, mas do modo geral, a gente não costuma ver isso. Às vezes você vai para um quadro negro que já está, inclusive, em desuso hoje, você escreve 100 palavras super difíceis. Você acerta 99, ninguém te elogia, ninguém reconhece, vão ver exatamente aquela que você errou. Então, é mais ou menos por aí. Perfeitamente. E, vereador, com relação aos projetos que o senhor pretende para o município de Araçatuba, qual, na sua visão, o senhor entende como sendo premente, uma coisa urgente para que realmente as pessoas possam viver com um pouco mais de tranquilidade, em condições igualitárias? O que o senhor pensa exatamente como projeto seu? Esse é a cereja do meu bolo no mandato, embora esteja bem no começo. Mas qual o projeto que o senhor pensa para a cidade? Apesar de estar apenas iniciando, como você acabou de dizer, é só o primeiro passo, né, de uma longa jornada aí, mas eu, desde o primeiro dia que eu me propus a colocar o meu nome à disposição da população de Araçatuba, como candidato a vereador, lá ainda em 2016, foi um projeto missionário mesmo, sabe? Eu sempre coloquei toda a minha trajetória política nas mãos de Deus para que ele faça de mim apenas um instrumento. E eu tenho visto que cada dia que passa, a presença viva da ação dele nesse meu trabalho. Por exemplo, eu fui eleito agora, recentemente, o presidente do Conselho de Saúde do município. A saúde é importantíssima na vida do cidadão e a gente, por mais que a gente ache que está razoável, sempre tem muitas coisas, muitas melhorias para a gente buscar, mas também não podemos abrir mão dos outros segmentos, né? Porque as coisas, tudo está entrelaçado entre outras, uma com a outra. Por exemplo, se você, para você ter uma boa saúde, você tem que ter uma boa mobilidade urbana, você tem que ter um meio ambiente sustentável. Uma infraestrutura adequada. Uma infraestrutura legal. Então, uma contribui para a outra, né? A gente, eu não consigo fazer os meus discursos sem não lembrar do meu aprendizado como cristão. Jesus é a cabeça, nós somos uns membros, né? Então, a prefeitura tem aí vários segmentos, que um é o braço, o outro é a mão, o outro é a perna. E todos eles juntos formam um corpo que é o que dá sustentação, que traz vida digna para toda a população de Aracatuba, do município e das outras mais de 40 cidades que usufruem dos nossos trabalhos, especialmente da saúde aqui em Aracatuba. E como deve ser o seu modo de interagir com a comunidade aracatubense, com os seus eleitores? O senhor age muito nas redes sociais ou prefere receber mesmo, na medida do possível, né? As pessoas no seu gabinete para poder inspirar projetos, inspirar requerimentos. Como a sua interação com o público? É, apesar, né, nós estamos apenas com 45 dias de mandato, apesar do primeiro mês de janeiro ser o mês de, né, que nós estávamos em, como que chama? De recesso, né? Ah, ok, de recesso parlamentar. Mas mesmo assim, desde o dia 4, nós trabalhamos intensamente, fazendo as duas coisas e buscando fazer uma terceira. Eu fiz muitas visitas, muitas mesmo, várias, dezenas de visitas nos quatro cantos da cidade, sempre fui muito bem recebido, fui lá ouvir das pessoas, também dá uma satisfação, fui ouvir das pessoas sugestões novas, solicitações novas, pedidos, né? Mas também conversar a respeito daquilo que nós conversamos na campanha. Os anseios, fui lá dar uma satisfação do que a gente estava fazendo, baseado naquilo que nós conversamos como compromisso na campanha eleitoral. Também fiz questão absoluta, para não ser demagogo, que a gente sempre fala que aqui é a casa do povo, então esse gabinete, eu estou cansado de dizer que ele não é meu, ele é nosso, ele é de toda a comunidade, independente de raça, cor, religião, clube de futebol, torcedor, não importa, né? Nós todos aqui hoje vivemos numa grande casa comum, que se chama Arasatuba, eu não sei precisar, 200, 210, 220 mil habitantes, não importa, nós somos todos uma família, então acho que a gente precisa ter muito diálogo, muita humildade, respeito pela opinião do outro, valorizar a opinião do outro, mesmo discordando e com muita calma, com muita humildade, tentar colocar o teu ponto de vista sem desprezar o outro, porque todo mundo tem alguma coisa de bom para oferecer e todo mundo tem alguma coisa boa para aprender, né? Ninguém sabe tudo, todo mundo é importante na vida de todo mundo. Nós não nascemos para ser uma ilha, não nascemos para viver isolado, não nascemos para criar cercas, muro, alambrado, e sim para construir pontes, né? E eu fico imensamente feliz, é a razão mais sublime desse meu mandato, é isso. Todas as vezes que eu me sinto útil, que eu tenho certeza absoluta que eu estou contribuindo para a melhoria da vida de alguém, essa é a minha satisfação. Fizemos muitas indicações, já teve aí uma meia dúzia de indicações, especialmente aquelas... Direcionadas a que setores? Mais prioritada, prioritária. Há ruas locais da cidade que a chuva deteriorou bastante, e nós fizemos a indicação, tem algumas que já foram atendidas dentro de um prazo que me deu uma grande satisfação, tem muitas outras para realizar. Nós estamos num momento em que a cidade inteira, não só de Aracatuba, todos os lugares na época da chuva, o mato cresce muito, é difícil manter tudo muito bem roçadinho, é difícil tampar os buracos da cidade inteira ao mesmo tempo, mas a gente está buscando indicar as prioridades e está contribuindo para que o resultado venha o quanto antes possível e o resultado satisfatório que é a realização do serviço. Perfeitamente. Vereador, espaço como este do Rádio Câmara é uma oportunidade que o parlamentar tem de poder mostrar um pouco da sua atuação parlamentar para a sociedade, para os seus eleitores. E o espaço que será frequente, colocado à sua disposição, mais ou menos a cada 15, 20 dias, para que a gente possa fazer uma prestação de contas no seu mandato. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade e até o próximo encontro. Eu continuo agradecendo a você, João, ao meu amigo aqui, o Fabrício, pela oportunidade e dizer que eu vou estar sempre à disposição. O que houver de necessidade de vocês conversarem com um humilde vereador, procuro o meu gabinete, que eu terei imensamente a alegria de recebê-los e é sempre uma oportunidade. Esse aqui é mais um presente, mais uma oportunidade da gente estar interagindo com a nossa população, com as pessoas da região e dizer que Araçatuba, com certeza, no final desses quatro anos, não por causa do Arnaldinho, mas por causa do empenho de todos nós, entregaremos uma cidade infinitamente melhor do que recebemos agora. Perfeitamente. Esta foi a participação do vereador Arnaldinho, do Cidadania, aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Online. E ponto final no Rádio Câmara Online desta terça-feira. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição do Rádio Câmara Online. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto